Olá, tudo bem? Eu sou Edson Sam, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Canções Católicas Mossa. Hoje tocaremos um canto de comunhão, com o seguinte título, Macueiro e Amunkela Osso. Muito obrigado pelos likes e pelas subscrições. Seja novo no canal, faça já a sua subscrição e comente de onde está a nos assistir. Amém. 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 Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de seguir o canal.